No vídeo de hoje, vamos sobreviver um apocalipse zumbi. Aoba você aí! Você não deixou o like ainda e não se inscreveu, né? Tá completamente errado nessa ideia de novo, rapaz! É o seguinte, se inscreve, manda pros amigos aí, deixa o like e aquele comentário bem legal. Mas pra essa aventura apocalíptica, eu tive que chamar o especialista da sobrevivência. O especialista dos 100 dias. O grande mamão! Ó, Guixão, você tirou a carteira, rapaz. Rapaz, eu fiz o curso online, foi R$190,00 só. Você acredita? Tá bom, tá bem, irmão. Alguém me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui. Não, isso aqui é pior, velho. Eu fico do que bater a cabeça na pedra, velho. É, vai, vai, piloto. Pera que eu vou ajudar, rapaz. Tem que tá pegando fogo aqui, velho. Pode dar um tapa. Boa, rapaz. Me lendo um fogo aqui ainda, velho. Eu vou tirar esse fogo daqui, cara. Eu queimei minha perna, mano. Tinha, tinha. Tá pega. Ô, pega minha mão aí, velho. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Eita, tá apertado, hein. Mas eu vou falar a verdade. A única parte do curso que eu terminei foi a parte técnica. Então eu consegui salvar os manuals aqui dos aviões, hein. Ah, boa, boa. O que tem aí, mamão? Ô, velho, queria falar do meu, mas tem inglês. Inglês? Faz parte de inglês ou espanhol? Ah, dá, ó. Speak, I speak. Simples plans lets you create plans. De helicópteres if upgrades. Pelo que eu li aqui, gente, a gente falou que a gente tá lascado e a gente vai morrer daqui 30 dias. Entendi. Galera, então tem um plano aqui pra gente. No topo desse prédio aqui, a gente não vai conseguir nada, não. A gente vai ter que ir em busca aqui pra explorar aqui pra ver se a gente consegue achar alguma coisa pra tentar consertar esse avião, se tiver jeito. Ou fazer outro. Exato. Ou acho que a gente vai fazer outro mesmo. Onde que a gente pode ir? Ali tem uma escada, bora descer, não. Aqui já tem... Tá, pega. Desce, desce, desce. Sobe, sobe. Ai, meu Deus. Vai que... Tomei uma pata na cabeça, véi. Pô, aqui tem dinheiro. Tem barra de ouro. Barra de ouro também. Papel, vou pegar. Pega o papel aqui também, ó. Manda aí, manda aí. É bons papéis pra eu poder tirar as fotinhas. E eu ganhei uma... Um Cloud Eyebottle. Não sei quem tá aqui. Tá muito bonito. Deixa eu tirar uma foto sua aqui. Poxa, eu tenho um Double Jump? Pega. Que isso? Como você fez isso? É o negocinho aqui, ó. É, é. É o negocinho que eu consegui ali, véi. Liberei o Double Jump. Dá um Double Jump aí. Eu vou tirar uma foto. Tira uma foto disso aqui também, ó. Tá frio, ó. Que isso? Questa, 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 questa. Vai, 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 vai. Vai. Vai, bicho. Vai mexer com mais, vem. Tá na hora nós sair desse lugar aqui, véi. Nós decidimos sair do prédio logo de noite, né, véi? Cara, isso aqui... Pior momento, né? Lascou, porque é o pior momento que nem o Robert falou. A gente conseguiu se lascar nisso. E se nós pegássemos e passassem esse prédio aqui, velho? Hum, acho que é melhor, hein? Fazer nossa base momentânea aqui, pelo menos. Já vamos quebrar isso aqui, né, velho? Belo lugar que você trouxe a gente, hein, Robert? Que é essa sua batidinha. Não, foi culpa do avião. Eu sou profissional. Ah. Eu acho que o canal, cara... Bora, acho que não é subir lá em cima e ir de paraquedas. Acho mais seguro. Nossa. Tem que pular daqui, mamão, ó. Bora, bora, bora. Pô, mas se não é pular pra aí, não é pra onde daqui, pô? Cara, eu acho que o negócio é a gente descer daqui, ó. Quebrar o ouvido daqui e correr, velho. Vem, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Tô indo. Hum, tem zumbi aqui, velho. Usa o paraquedas assim, ó. Pra não tomar dano de queda. Boa. Tem mais outro? Boa, tem um lá. Boa, tem as costas, tem as costas. Tem mais um. Ó o lado. Boa, que trio maravilhoso. Vé, se fosse para o apocalipse zumbi de verdade, ela tá fudido. Mas tava todo mundo morto, né, Tão Brown? A gente não pode ficar muito parado, porque quando a gente tá parado, os bichos vêm vindo atrás. Vem vindo, então cuidado aí, meu povo. Vou dar uma olhada aí no mapa aqui enquanto isso. Cara, tem uma estrada ali. Nós podíamos dar uma olhada naquela estrada, ver se nós arrumamos alguma coisa pra lá, velho. É naquela direção ali, ó. Vamos ver. O sol tá agora, tá mais ou menos meio dia, né? Agora é hora de aproveitar, então. Gente, cuidado que tem um aí que ataca um negócio que deixa com sede, tá? Velho, anoiteceu, cara. Agora a gente vai se lascar. A gente tem que achar um... Nossa, esse bicho é muito rápido, velho. Esse vai pra esquerda, esse prédiozinho aqui esquerdo, 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 esquerdo. Aqui, ó, pra onde eu tô indo, pra onde eu tô indo? Corre, 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 corre. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ai, meu Deus. Quebra o vidro, quebra o vidro. Boa, boa. Beleza. Entramos, entramos. Tá subindo, velho. Me deu um tiro. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Pega o band-eite, pega o band-eite. Cuidado, 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 cuidado. Deu ruim, rapaz. Boa. Que que deu? Você quer me matar, mamão? Que isso, rapaz. Só que é mamão, só que é mamão. Foi você, rapaz? Foi eu. Mano, vai amanhecer, bora pra fora, velho. Corra, corra, corra. Bora, 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 bora. Cuidado com os corredores, tá? Cara, eu tô pensando aqui. Bora voltar aquele prédio lá, que eu acho que deu uma sumida no pouco do zumbi. Só tem aquele lá em cima. E vamos olhar que as baú que tinha lá em cima, cara. Nossa, tem... Meu Deus. Vai, corre, corre, corre. Vem pra dentro, vem pra dentro, vem, 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 vem. Vai, Roberto, vem, corre. Eita, que entrada, hein? Eita, que entrada. Caramba, que isso? Baú aqui, ó. As coisinhas da hora aqui, ó. Ah, boa, tem uma lição. Vou pegar, tá? Vou pegar a arma que eu tava sem. Boa, boa, gente. Ah, você tava sem arma ou não, beleza, Ulisses? Tava. Velho, eu tava dando uma olhada aqui. A gente pode continuar pela rua, só que a rua quebra, tá ligado? Ou a gente pode pegar e ir pra, tipo, uma casinha que tem fora da cidade. O que que vocês acham nessa cidade? É, basta sair da cidade, mano. Pra ficar forte e voltar depois. A gente vai nessa casinha? Isso, naquela direção, ó. Vamos rápido, logo, logo, aí desce. Bora, bora, bora. Gente, será que a água daqui é potável? Ih, né? Suja. Não, não é suja. Gente, cuidado, a gente tem que achar alguma fonte de água, velho. Ah, deixa ali. Mas nada, volta aqui, volta aqui. Tem um bunker aqui, ó. Sério? Não é possível. Isso ia passar reto, velho. Volta aqui, volta aqui. A porta tá aqui, ó. Robert, você tá levando? Você tá morrendo? Tá bem? O que é isso que tá rolando aqui? Tem água, água potável. Ah, eu acho que eu sei como é que faz água potável. Como? O que pegou madeira? Eu peguei. Corre lá, pega um pouquinho mais, pega um pouquinho mais. Pode fazer um campfire. Dá um moe de frio. Vou jogar tudo aqui na mão, ó. Você tá morrendo de quê? Dando de ir? É de fome? Ixi, é de fome de novo. Aqui, ó. Pega pra mim, pô. Nossa, acho que eu não vou aguentar dessa vez. Vai aguentar, vai aguentar. Vou sim, vou sim, vou sim. Mas madeira, acho que não. Uma coisa boa aqui. Essas camas que vão ajudar a gente a passar a noite, viu? Mas só tem duas. Ixi, alguém vai ter que dormir. Eu fico no... Eu fico do lado, tá? Eu fico no meio. Tô com alguma... Acho que vou pegar alguma doença, hein? Por que que você acha? Você tá sentindo o quê? Tô sangrando. Você tá com a cabida? Náusea? Faz errado, acho que chegou o meu fim. Não, calma aí, pô. Calma aí, não. Calma aí, pô. Tô com náusea. Tô com infecção nível 2. Infecção? Ah, meu Deus do céu. Eu sei como é que resolve. Eu acho que tem que comer qualquer coisa... É qualquer coisa dourada, se eu não me engano. Vamos ver se cenoura também funciona. Eu sei que maçã funciona. Homem, Robert. Tá. Vai. Você vai sobreviver. Eita! Entendeu? Ficou, mas tô infectado ainda. Ixi. Mano, tem que ser maçã, velho. Alguém tem maçã aí? Não, velho. Acho que dá pra quebrar nas árvores, hein? Pega aqui, mamão, o ferro, ó. Pega o meu machado aí, ó. Vou deixar, mamão, quer que eu vou lá ou você quer ir nós dois lá? Vai, vai os dois, vai os dois. Vou ter que usar o machado também. Vou descansar aqui, tá? Descansa aí, velho. Vou pegar umas coisas aqui na mochila. Tem que conseguir dar um grito. Dropei, 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 dropei. Boa, 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 boa. Volta pra casa. Dropei, coma lá, coma lá. Vai, Robert. Vai funcionar, vai funcionar. Rapaz. Vai virar não, mano? Qualquer coisa. Aí, ó. Deu certo, deu certo, deu certo. Deu certo. Boa, boa. Eu vou organizar aqui pra gente fazer uma campfire. Agora pega a água infectada e coloca aqui que você purifica a água, entendeu? Olha. Olha, boa, boa. Você pegou a água que não tá purificada. Cuidado, 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 cuidado. Bate, bate. Tá pegando fogo. Que isso? Ah, mano, ele mora a minha perna, velho. Bom, tô de boa, tô de boa. Quer band-aid? Não, tô tranquilo, tô tranquilo. Boa. Tomara que a casa ainda tá aí e seja maior que isso aqui, velho. Deixa essa campfire aqui, não vamos levar, vamos quebrar ela não. Vai que outra pessoa passa aqui depois. Beleza, beleza. Às vezes, né? Quer deixar uma mensagem aqui? Vai, bora. Gostei dessa frase. Deixa eu ler a mensagem de cada um. Vamos lá, vou começar com a dúvida que eu toco primeiro. Se está lendo, saiba que você deve ir para a volta do que não foram. Vamos para o Noronha. Pô, só eu que escrevi uma coisa bonitinha, velho. Caraca, velho, rapaz. Mamãe, eu tenho que te contar uma coisa. Você tá com o cara mais louco aqui, que é nóis. Mamãe, eu não, tá certo. Que isso? O cara louco apontou dar arma para os outros e tá ficando louco, rapaz? Eu não, vamos lá. Vamos parar de apontar arma antes que tu é meu. Mas eu tô ouvindo uma voz na minha cabeça. Tá o quê? Ouvindo uma voz da sua cabeça? Como é essa voz? Ela fica tipo assim, ó. Aí é foda. Boa. Boa. Que dupla, hein? Que trio, meu amigo. Ah, tá. Eu já ia falar, velho. Não, não, velho. Aí eu escutei de novo a voz. Vai para as coisas do que tá acontecendo aí, velho. Mas será que você tá virando um zumbi, Robert? Não sei. Eu espero que não. Aqui tem parte de baixo. Meu Deus, eu só tô um banquete aqui embaixo. Tem zumbi, tem zumbi. Cuidado, cuidado. Vai ter muita comida, tem muita comida. Nossa, vai ser bom, velho. Esse tem capacete. Vai na bala. Quebra. Boa, boa, boa. Nossa, comida. Pega um peru assado aqui para você. Pega um para você também. Tem muita coisa boa aqui, ó. E taca para dentro. Bora. Nossa, gente. Faz tempo que eu não comi um negócio bom, é fim, hein? Acho que é bom te achar um lugar, fazer uma pista de pouso e fazer esse avião aí. Bora, bora. Bora subir, velho. Tem mais aí, cuidado. Acho que eu vou gastar minhas munições neles, hein? Nossa, o que é isso? É um gigante. O que é isso? É. Não morre para a bala, não? Nossa, você tem 34 de vida. Nossa, esse aí tá... Corre, 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 corre. Vou quebrar o vidro sem sair correndo. Vou quebrar o vidro sem sair correndo. Vai, 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 vai. O vidro não quebra, o vidro não quebra. Aqui, 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 aqui. Nossa, velho, que isso? Ai, cai. Meu Deus do céu. De boa, eu caí também, eu caí também. Pera que eu quebrei minhas pernas, eu acho. Quebrou? Eu também tô lascado aqui. Subi nessa árvore aqui, hein, rapaziada. Eu caio esse corão. Aí, olha o bicho aqui em cima. Meu Deus do céu. Cuidado que esse é forte. Cuidado, mamão. Acho que é bom vocês subirem no árvore, hein? Vamos subir em cima da árvore aqui. Beleza. Ô, Robert, você tem coisa aí pra você... Nossa. Pra você recuperar sua perna? Não, hein. Eu não tenho também. Vocês têm aí, gente? Eu tenho cinco. Eu tive uma ideia, pera. Olha pra cima. Tem eu ou o Robert? O Robert. Vou dropar pra você aí, ó. Dropei. Peguei. Consegue me ajudar aqui também, mano, mamão? Tô lá. Tô chegando. Ai, eu tô lascado. Ai, gente, que dor. E, ó, aqui, ó. Consegue correr pra cá? Vou tentar, vou tentar. Aqui, ó. Ah, tô te vendo. Aqui, ó, pega aqui. Que isso, mamão? Tá acabando. Ô, você consegue subir? Vou ter que usar uma bomba deles, velho. Cara, eu acho que dá. Ótima bomba que eu tenho. Vai. Naqueles morros. Na explosão, não vai. Vai, vai. Eu já corri. Tá aqui. Tá bom. Nossa, tá todo mundo se machucado. Tá tudo... Ai, meu Deus. Achou uma casa. Achou uma casa. Achou. Vou, vou, vou. Corre, corre, corre. Aqui na montanha. Aqui na montanha. Aqui na montanha. Ai, ai, meu Deus. Ai, corre. Todo mundo pra casa. Cadê a... Aqui, aqui, aqui. Uh. Meu Deus do céu. Ô, Victor. Ô, Victor. Ô, Robert. Você não tá infectado, não? Eu não. Eu tô só com as pernas quebradas. Putz, grila. A gente tem que limpar os zumbis lá fora. Depois da gente limpar os zumbis lá fora, a gente faz um cercado. Cerca essa região toda aqui e começa a procriar. É, procriar é foda. Eita. Rapaz. Oxe, agora. Ó, coloquei até a terceira cama aqui pra nós já, gente. A gente começa a procriar. Gente, pra pensar, gente, ó. Olha aqui pro fundo do meu olho aqui. O mundo acabou praticamente. A gente tá lascado aqui. Vamos se procriar, gente. Não, 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 não. Pô, de novo, velho. Cuidado, que eu tô perto, tá? Que isso, Roberto? Você tá em que time, Roberto? Você tá no deles ou é só no nosso? Eu tô um pouco indecido. Depois daquela mordida daquela zumbi lá. O cara apaixonou pela zumbi que mordeu ele? Você já viu aquele filme? O namorado é um zumbi? Já, é? Tô de sacralagem, né? Pronto, foi tudo aqui. Foi tudo. Boa, boa, gente. Aqui também. Graças a Deus, é. Ô, então tá combinado, então. O banho vai ficar por conta da cerca. O Robert foi por conta de fazer as armas. E eu vou dar uma minerada pra nós, então, beleza? Não, então tá fechado, então. Então, eu já vou fazendo a cerca aqui. Vai minerando, né? Isso. Vai ficar todo mundo com o hand ligado, né? Cara, eu acho melhor pra gente manter a comunicação. Se acontecer alguma coisa... Oi? Tá pega. Aí, ó. A primeira coisa aí. Ô, se possível, faz uma arma cor pra cor pra mim também, que eu tô precisando. Tô sem nenhuma, viu, velho? Verdade, pra mim também, Robert. Pera aí, rapaz. Antes de você cercar, tá ouvindo essa musiquinha aí? Cara, eu tô ouvindo... Vamos olhar aí o que tá dando aqui? Eita, pega. Cuidado. Ele tá vindo, ele tá vindo. Oi? Não é possível. Tem mochila? Não perdoa, não. Tem mochila? Boa. Rapaz, eu acho que eu vou precisar de ajuda pra fazer esse cercamento, que os bichos tá insano. Tá difícil, né? Rapaz, tá insano os bichos ali. Tá muito insano. Bora lá, bora lá. Tá aí, se encontrando. Boa, boa, boa. Deu bom, deu bom. Colocar umas tochas e limpar nessas plantas que estão aqui, esses matinhos. Faz aqui as tochas, deu bastante, hein? Um pack seu, um pack meu. Foi? Boa, boa, boa. Caraca, eu vou tirar foto disso. Cachorro louco aqui. Vou tirar uma foto. Tu quer tirar foto? Ai, meu Deus. Ui, o cara sai da câmera. Bugou. Puxa o mamão aqui. Mamão? Tá feio, cara. Vai pra dentro da casa, vai pra dentro da casa, vai pra dentro da casa. Corre, corre, corre. Não, tem que fazer a cerca um pouco mais alta, cara. Lembra que eu falei que eu ia minerar? Claro, já ia perguntar disso. Então, acabou que eu decidi não minerar, eu dei uma exploradinha rápida. Porque eu pensei assim, pô, se eu for minerar, eu vou tomar um na caverna ali. Já era, né? Verdade. E eu tava explorando e tava até tranquilo, pô. Só que anoiteceu, velho. Eu tava descendo as escadas. Eu descendo as escadas assim, ó. Eu virei a esquila, velho. Tá lotado, filho. Qual que eu morri, cara? Caraca. Mas aqui, trouxe coisa boa. Então, achei essa arma aqui lá. Eu envenenaria. Figa. Só que eu não consegui, tipo assim, colocar uma mira nela. Corre, comer uma mira também. Amor, aqui é o seguinte. Tô aí no meio do caminho das armas aqui. Tô quase acabando, né? Fui ajudar o Pan ali, mas... Boa, boa. Robert, você tá quase terminando as armas? Tô. Só a gente dormir, encercar a direita ali e já terminar as armas. O que será que era esse? É um celeiro aqui? É, de quem que é? Eu não sei, mas tomara que se ele for voltar, ele volte como pessoa. Já pensou que a gente já matou ele? Cara, eu duvido muito não, tá? Chamou até um amigo aí, Roberto. Chamei aqui, ó, meu ajudante. Qual é o nome? Deixa eu ver aqui pra cara dele. Deixa eu ver se ele nem fala o nome dele. Aham. Eu acho que é Rogério. Rogério? É ele? Rogério? Tem aqui o que o povo gosta, né? Pega aqui, mamão, ó, que você pediu. Eita. Sua e-sniper Winchester. Pô, agradecido, velho. Pega aqui também, ó, um A12. Opa, valeu. E aqui, ó, 12 também. E um ritmozinho. Ai, pô. Com alegria. Vai. Agora eu pedi uma missão, né? Tá minha amiga aqui, mamão. Valeu. E pra bater, você fez alguma coisa? Vai, pra bater eu fiz uma coisa que eu acho que vai combinar com você aí, hein? Batana. Tá, poxa. Uh, valeu, velho. Que que é isso? Olha a mão do homem, como é que fica. Tremendinho. Olha, olha. Olha, tá tremendo, menino, gente. Vamos ver se ele aguenta, Rogério. Nossa senhora, passaram, Rogério. Ô, rapaz, você de novo aqui? Ô, rapaz, você vem sempre aqui? Poxa, eu venho todo dia, todo dia eu cerco aqui. Rapaz, gente, é o único sobrevete aqui também, né? Acho que deve ser isso. A mão tá depretiva lá. Não, tô, tava dando uma olhada nas armas aqui. Ah, rapaz, Rogério. A gente vem aqui. Acho que o mamão tá com estresse pós-traumático. Rapaz, depois daquela queda daquele avião, eu acho que isso aí é o mínimo, hein? Rapaz, eu acho que é também. Eu notei noites ele falando sozinho. Ai, volta pra mim, volta pra mim. Sabe o que eu ouvi? Ah. Eu ouvi a mesma coisa. Foi? Peraí. Tô, mamãe. Tava elogiando você aqui, falando como você é bom aventurador. Esse volta pra mim e vou estar... Não, cara, não. Nada, nada, não, cara. Gente, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Com vocês aqui, eu aprendi muito. Principalmente que depois que o avião caiu, né? Eu acho que a gente deveria, talvez, se o mundo acabar... Oi? Deixa pra lá, vai, vai, continue. E se o mundo acabar, né? Praticamente, se sobrar a gente... Ele tá pegando. Peraí, depois eu corro. Peraí, peraí. Vamos por aqui, mano. Tá pegando. Aí tá pegando. Tá aí, meu Deus. Que isso, velho? Que isso? Puxa. Gente. Olha o tamanho do bicho. Meu Deus. Meu Deus. Vai, vai, atira, atira. Uma criatura. Cuidado, pai. Cuidado aí, pai. Uh. O meu cercado que eu passei três horas pra fazer, é desgraçado. Tira a foto dele, pai. Tira a foto dele. Verdade, verdade. Pô, verdade. Tira a foto dele. Segura, segura. Vai, pose, gente. Aê, gente. Ó, que foto bobo aí, tá aí da gostosa, gente. Vai, 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 gente. Vai, vai. Bora, mamão. Bora aqui que nós tá. Boa, mamão. Muxi. Na boca. Vai que esse bicho vai. Tá bom, mano. Cuidado. Dá ali nele, mamão. Dá uma nele. Vai, mamão. Boa. Ah, boa, boa, boa. Rapaz, ó. Carminha abençoada. Ele deu por várias manições. Eita, gente. Olha o que ele drogou aqui, ó. Carne humana, ó. Caraca. Deve ter sido recente, então, hein. Deve ter sido recente. É, gente. Cara, quem sabe que comeu, velho? Você conhece? Pelo cheiro? Reconheci, gente. Quem que é? É o dono do celeiro. Você já tinha sentido o cheiro do dono do celeiro antes? Rapaz, só lá de dentro eu sinto o cheiro. E o faro aguçado. Aguçado é forte. Aí é complicado, né? Eu acho que a calma nem é nós pegar e arrumar isso aqui, não, velho. Bora num outro lugar, cara. Tá do meio e do lado, velho. Eu vou falar uma coisa pra vocês também. Ai, tomei na cabeça. Tá, pega. Cuidado. Peraí, vamos entrar dentro de casa aí. Verdade. Corre, gente. Pra nem ir de casa. Eu ainda tô ouvindo coisa aqui, hein? Tá ouvindo coisa? Lembra que eu tô, independente do lugar que eu vou, eu tô ouvindo como se fosse um grunhido na minha mente. Poxa, que espada é essa aí, pai? Que espada? Espada. Deixa pra lá, então. Eu tô ouvindo coisa. Tá falando? Tá todo mundo ouvindo coisa aqui. Gente, é a teoria que eu tenho. Vocês estão ficando loucos. O único som e salvo aqui sou eu e vocês estão virando um zumbi. Cara, tu falou que você sentiu o cheiro da carne do cara e sabe que é o cara, velho. Rapaz, só sentiu o cheiro aqui, ó, dos feno aqui, ó. Você sabe, rapaz, ó. Cheira lá pra você ver. Eu não, eu quero sentir cheiro do da pessoa que chorava aqui, não. Inclusive, ele é fedido, viu? Ainda tô ouvindo coisa e vocês não tão ouvindo nada, né? Não. Não. Eu tô infectado eternamente aqui. Ué. Na última vez eu me curei lá, que vocês deram a massa, mas eu ainda tô ouvindo coisa. Tá, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai embora daqui? Cara. Eu vou achar uma solução aí pra isso, pra esse problema aqui. Cara, já que tá ruim das ideias e não tá ruim de lugar onde que mora. Porque, tipo assim, mesmo que aqui seja um lugar bacana, pô, tá no meio do nada, velho. Tipo, se existir alguma coisa que fosse salvar a gente, eles não iam achar nós nunca aqui. Eu acho que seria bom ir um lugar mais populoso ali, porque aqui tá no meio do nada mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. A gente caça um hospital e uma base. Vamos embora, bora. Vamos ver o que que nós tem de interessante pra levar, né? Eu tenho dinheiro. Ó, tem meu negócio dos aviões aqui, vou levar, hein? As caminhas, né? Onde cria. Ô, mas você tem certeza que o dono daqui morreu, né? Ah, cara, ó. Com o cheiro. Pelo cheiro que eu senti. Ele morreu, tá? Mas, vou falar pra vocês, eu não duvido de nada. Pô, mas o cara volta aqui e chega aqui o seler dele, tá depelado, tá ligado? Tem nada. Roubaram até uns fegos. Gente, já falou pra pensar que talvez o cara só saiu pra minerar, ele volta do ter mais nada? A gente recompensou de alguma forma, ó. É, né? Feito de metade de uma cerca. Exatamente, o resto é com ele. Pra lá, indo reto e pra esquerda, eu já fui a uma cidade. Só que aquela cidade é a cidade que nós já tava. Então, bora naquela direção ali, ó. Vambora, então, bora. Vambora. Rapaz, é aqui o hospital, hein? Rapaz, é aqui que os ratos se escondem. É aqui. Rapaz, é aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho